Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo é sobre rotina. Gente, tô precisando fazer uma limpezinha aqui nessa casa. Tem louça pra lavar, tem coisa pra guardar, tem roupa pra lavar, já coloquei lá pra lavar, tem lixo pra tirar e tem o quarto pra arrumar, que geralmente são as coisas mais críticas da casa, não é mesmo? Vocês têm a impressão de quando é final de semana, os maridos estão em casa, geralmente no domingo, né, o Jonathan mesmo trabalha de segunda a sábado e no domingo ele folga. Gente, a casa fica muito suja. Não é questão de sujeira, é desorganização na realidade, porque eu tenho louça, eu tenho roupa lá no quarto, que estão na cama do Zion e o Zion tá ali, brincando na cama. Ele tava sentado, agora ele acabou deitando, não é mesmo? Capotado aqui. Oi? Oi! Gente, hoje tá um dia muito quente, muito quente, muito quente mesmo. O Zion tá de pernocas de fora, bracinhos de fora, porque realmente tá bem calor. Eu vou colocar ele sentadinho ali, que ele tá olhando o mundo do Bita. Tá olhando o mundo do Bita aqui. E eu vou colocar ele aqui sentado pra ele começar a lavar aquela louça, limpar aquela cozinha, depois eu vou colocar a roupa na corda e, por último, aqui o quarto. Eu nem vou me preocupar muito com essa cama aqui, eu só vou bater os cobertores. O que foi? O que foi? E aí deu? Né, filho? Né, filho? No final desse vídeo eu vou mostrar pra vocês, gente, algumas das fotinhos que o Zion tirou esse mês lá no estúdio da Conce do Tiago, porque eu simplesmente amei, amei o tema desse mês. Foi o tema musical e de gaúcho, né? E foi coisa mais linda do mundo. O Zion foi assim, ó, criança espetacular. Ele não fez fiasco, na realidade ele nunca fez fiasco pra nenhum mês. Mas esse mês tava, sim, ele tava super empolgado, eu acho, pra tirar foto. Porque ele tava super quietinho e ele adorou o cenário de gaúcho. Até andou no cavalinho lá, depois eu vou mostrar as fotos pra vocês no final desse vídeo. Então, assiste o vídeo completo que eu sei que vocês vão gostar. Criança já bem acomodada, então vamos começar aqui, porque a gente não sabe quanto tempo que ele vai ficar lá, não é isso? Pois é, então vamos correr, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem um nenenzinho aqui que já tava chorando lá na cama, e aí tive que ir lá pegar o nenenzinho pra quê? Pra botar a roupa na corda, né filho? Ali, gente, eu já sequei a louça, mas ainda falta aquela panela de pressão ali, só que eu deixei ela um pouquinho de molho, porque o feijão deu meio que uma pegadinha no fundo, né? Então, vou deixar ela de molho um pouquinho, enquanto eu vou lá botar a roupa na corda, e depois eu arrumo o quarto, e depois eu lavo aquela panela ali. Vamos lá, então? Tá esse neném aqui. Quer ficar de pé? Não pode, tem que sentar. Senta, vai. Pezinho, outro pezinho. Chega pra trás. Chega pra trás. Enquanto eu vou colocando a roupa na corda, eu deixei o bebezinho protegido lá do sol, ó. Vou mostrar pra vocês. Ele tá ali na sombra, bem faceiro, porque ele tá vendo a colcha da Peppa Pig ali balançando, então ele tá bem feliz vendo aquilo. Tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, então o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou terminar só de lavar a panela de pressão ali, e acho que é só isso. Aqui na cozinha eu já fiz tudo, já coloquei a roupa na corda, tive que até trocar de blusa, porque tá muito quente, vocês não têm noção. Eu tava com aquela blusinha 3 quartos, não deu pra fazer, não pra ficar. Aí, agora aqui eu tô separando. Eu já tirei umas roupas lá da corda, aqui separei as roupas do Zion, tô dobrando aqui as nozes, o quarto já tá mais ou menos arrumada a cama, também já não dou muita bola pra essa cama, porque o Jonathan já chega pra dormir. Então eu só dou uma tapeadinha nela. Aqui já fiz as coisas, eu tirei também algumas cobertas pra lavar, porque os dias tão ficando muito quentes, cada dia que passa tá ficando mais quente. E eu também dei uma arrumadinha aqui no banheiro, a gente ganhou aquela lixeirinha ali, do meu sogro e eu já arrumei ela ali, ela tava um pouco suja em cima, lavei ela, coloquei o lixo todo, dei uma arrumadinha aqui, só falta passar uma vassoura em toda casa e acabou o meu serviço por hoje. O Zion foi ali na casa da mãe, deixei ele ali um pouquinho pra mim fazer essas coisas. Tenho que colocar esse lixinho aqui, que eu tirei as coisas aqui de casa. E pronto. Amanhã, gente, vai sair um vídeo aqui no canal contando pra vocês algumas novidades que aconteceram na nossa vida. Esse mês, eu acredito, uma delas foi esse mês, outra foi mês passado, mas eu ainda não tinha contado, então eu vou começar a contar pra vocês e a gente vai começar a fazer vídeos sobre tudo isso que eu tô muito empolgada pra fazer. Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar o sininho pra receber mais notificações de vídeos novos. Compartilha com os teus amigos pra gente bater uma meta de 400 inscritos. Até a data de que eu gravei esse vídeo aqui, nós estávamos com 357 inscritos. Então faltam 43 inscritos pra gente bater nossa meta de 400. Manda pra todo mundo, mas convida todo mundo pra se inscrever, porque vem muita coisa legal por aí e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!